Belo Horizonte é palco de música de várias partes do estado neste sábado. O encontro vai reunir corporações musicais centenárias de Lavras, no sul de Minas, e de Tabuleiro, na zona da Mata, além da banda sinfônica do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. O evento faz parte do projeto Encontro de Bandas Musicais da Secretaria de Estado da Cultura e da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. Anote aí na sua agenda. É amanhã, às 10 horas da manhã, no Centro de Cultura, presidente Itamar Franco, aqui onde fica a sede da Rede Minas, em Belo Horizonte. Olá pessoal ligado no Jornal Minas. Hoje é sexta-feira, dia de conhecer os destaques da agenda cultural em Belo Horizonte. O sertão brasileiro serviu de inspiração para muitas obras importantes da literatura nacional. Entre elas, o memorável Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Ainda assim, as singularidades dessa região tão representativa são pouco conhecidas pelo povo mineiro. O projeto Imersão Grande Sertão surge para reforçar a importância real e simbólica desse território. A iniciativa do Sesc MG promove uma série de atividades. Até domingo, 24 de junho. Entre palestras, debates, degustação de produtos produzidos por cooperativas sertanejas, projeção de fotos e vídeos e espetáculos musicais. Destaque para a palestra com José Miguel Wisnik neste sábado e show Cavalo Motor com Maquele Caibanda no domingo. Para mais informações, acesse sescmg.com.br. E como Coisa Boa Nunca é Demais tem mais Guimarães Rosa. É que este ano comemora-se 110 anos de nascimento do escritor. E outra homenagem que acontece em BH é o projeto Rosa Ensenado da Fundação Clóvis Salgado. Parte da programação é o espetáculo Instalação Grande Sertão Veredas, com direção de Bielessa e atuações de Caio Blá, Luísa Reis, Luísa Lemertz e grande elenco. Com duas apresentações, uma neste sábado às 8 da noite e outra no domingo às 4 da tarde no Palácio das Artes. Acaba neste domingo a exposição do CCBB BH, que celebra o centenário do artista carioca Atos Bulcão. Ele que trabalhou como assistente de Cândido Portinari no painel da Nossa Igrejinha da Pampulha em 1945. Passou a colaborar com Oscar Niemeyer em 1955 e fez parte da equipe que construiu Brasília. Em 1958, Atos Bulcão passou a morar na capital brasileira, onde estabeleceu parceria com o arquiteto João Figueira Lima, adornando suas obras com os painéis de azulejos, que acabaram se tornando a sua marca registrada. Se você ainda não viu, corre lá que ainda dá tempo. E para os pequenos, amanhã tem a estreia do filme Azeuropeia, animação do livro infantil lançado por Herbert de Souza, o Betinho, em 1994. A história da centopeia, que é convencida por seus amigos da floresta a amarrar todas as suas patinhas e no final aprende uma valiosa lição, chega a telona permeada por canções escritas e interpretadas por um time de peso. Vander Lee, Flávio Henrique, Chico Amaral, John Ulloa, Fernanda Tacay e Sérgio Pererê são alguns dos artistas que participam do projeto, que é dirigido pelos irmãos Paulo Espósito e Regina Souza, sobrinhos do Betinho. O lançamento de Azeuropeia acontece este sábado no Cinearte Ponteio, em Belo Horizonte, com sessões gratuitas, às 11h30 da manhã, meio-dia e 15h e uma hora da tarde. Essa última tem janela de tradução em libras. E essas são as dicas de hoje para o seu final de semana. Eu espero que você se divirta bastante. E para ficar ligado na Programação Cultural da Cidade, de segunda a sexta, é só acompanhar o programa Agenda, às 7h45 da noite. Até semana que vem. Tchau!